Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aquela linda salva de palmas Meus amigos, não importa quem você seja, onde quer que estiver E o problema que você está enfrentando Preste atenção, daquilo que Deus vai nos usar aqui hoje Para estudar na palavra dEle É ali que Deus fala Onde quer que Jesus fosse Jesus sempre estava ensinando A verdade, a palavra de Deus E pregando o Evangelho O que que acontecia em seguida Ele tinha liberdade para usar o poder de Deus Eu sou um pregador Sou um pregador da mensagem de Jesus Se eu quero ter resultados idênticos Ou aproximados ao que o mestre tinha E ele falou que podemos ter até Os meus resultados até maiores Eu tenho que fazer o que ele fazia Eu tenho que ensinar a palavra de Deus Eu tenho que pregar o Evangelho E tenho que orar com aquela determinação Da mesma maneira que o mestre fazia E o resultado será que eu vou conseguir Deus operando e Deus vai fazer maravilhas E isso nunca deixa de acontecer Como Jesus fazia Então eu tenho andado por esse mundo afora Tenho estado até em países Onde o Evangelho ainda é pouco conhecido Onde as pessoas são perseguidas Por crer na palavra de Deus E eu tenho visto Deus fazer maravilhas lindas Poderosas Como eu tive um dia desse aqui em Corumbá No Mato Grosso do Sul E tem um milagre que eu tenho mostrado aqui no programa Vou mostrar para todo mundo Muito importante Um menininho de cinco meses Você vai ver o que aconteceu com essa criança Ora, o que aconteceu com ela Pode e deve acontecer com você Por quê? Porque o nosso Senhor é o mesmo Foi no passado, é hoje e sempre A mensagem é a mesma O poder é o mesmo E a fé é a mesma Se nós crermos No mínimo Deus pode começar a sua recuperação Então vamos agora A esse VTzinho Em nome do Senhor Jesus Vem cá Essa mãe com a criança aqui Vem em nome de Jesus Qual o seu nome? Ediane O que Deus fez agora? O pastor nasceu com um testículo maior que o outro Depois da oração Normalizou? Normalizou Em nome de Jesus Mas tinha as duas bolinhas ou uma só? Duas Só que uma era maior que a outra Agora normalizou Que bonito, pessoal Palmas para Jesus Ei, Jesus O Senhor é tremendo O que Deus não faz, pessoal? E vamos aplaudir a Jesus, né, pessoal? Agora, o menininho não sabe de nada que aconteceu com ele Cinco meses só Quando ele for homem contar Ele vai agradecer a Deus Deus o amou antes dele entender nada E esse Deus está aqui também Qual é o seu problema? Eu não sei Mas Jesus sabe Ele sabe de todas as coisas E pela fé Pode escrever Deus opera hoje como operou no passado O que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a vontade de Deus E tomar posse daquilo que é nosso Meus amigos, na palavra de Deus Em Efésios, capítulo 5, versículo 17 Está escrito o seguinte É uma mensagem atual Do Espírito de Deus Para mim e para você Está escrito assim Pelo que não sejais insensatos Mas entendei qual seja a vontade do Senhor Há muita gente que está na igreja Mas está por acaso Porque o ambiente é gostoso As músicas são maravilhosas A pregação faz um bem Mas a pessoa não está vendo Que o melhor que a pregação poderia fazer É se ela entendesse a vontade do Senhor Deus Quando você entende Que Deus quer você Como uma pessoa completamente liberta Transformada E que Ele pode e operará na sua vida Se você crer Meu irmão, você está meio caminho andado Para Deus poder operar A Bíblia diz o seguinte Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas passaram Tudo se fez novo Quando Deus fala isso Não está falando do corpo Da nossa imagem aqui Que é tudo igual Mas está falando do Espírito O diabo com o pecado de Adão Ele conseguiu entrar no meio da humanidade E destruir muita gente Ele conhecia tudo a respeito do ser humano Do Espírito humano Porque Adão abriu-se para ele Mas agora é diferente Hoje o diabo pode rondar você Mas você que é de Jesus Que nasceu de novo Ele não conhece nada Porque você foi refeito por Deus Ou você acha que Deus é um artífice Um lambão Que faz a coisa de qualquer maneira Não Ele nos criou em Cristo Jesus O nosso ser aqui é diferente Ele não entende nada Ele não pode mais entrar em nós Porque hoje nós somos chamados Pelo nome do Senhor Deus Então nós temos que fazer O que hoje aqui? Nós temos que não sermos insensatos Aquela pessoa bobinha Não aquela pessoa que procura a verdade Porque ela vai encontrar a resposta de Deus Nós temos que entender Qual é a vontade de Deus O que Deus tinha em pensamento Quando recriou você? Agora você é nova criatura Você é um filho de Deus Com todo direito Vamos orar agora Pai, obrigado pela tua palavra Que nos ilumina Que nos levanta Que nos dá condições De andar de cabeça erguida E livre de qualquer susto Porque o inimigo Não conhece o espírito A alma da pessoa interior De quem foi recriado E quem é recriado Tem o teu poder Agora eu vou usar este poder Para abençoar essa pessoa Como ministro da palavra de Deus Eu repreendo todo o mal Que está na sua vida Eu digo mal vai embora Você está proibido De continuar nessa pessoa Sai, não volte mais Em nome de Jesus E você diz Obrigado Senhor Oh glória a Deus Preste atenção Antes de eu chamar o Fabiano Aqui para cantar uma linda canção Eu quero que você assista agora Uma maravilha que Deus fez Na vida de uma pessoa Lá em Bangu No Rio de Janeiro É uma senhora Bom, ela vai contar para nós Roda esse VT por favor Em nome de Cristo Tem um mês que vai fazer Que eu tive infarto E eu não conseguia levantar O meu braço ainda Porque acometeu desse lado E eu estou ali filmando O Senhor Desde o momento Que começou o culto E eu tenho suportado E não está doendo Sumiu agora? Oh glória Você podia levantar o braço Antes ou não Regina? Consegui Até onde você levantava? Eu ia Até onde? Sem dor? Sem dor só até aqui E agora? Agora eu levanto tudo Olha que beleza pessoal É Jesus Palmas para Jesus Glória a Deus E vamos aplaudir o Senhor Pessoal Esse nosso Deus É tremendo Fabiano Vem cá Onde você vai E prega a palavra Se a pessoa crer Deus opera Hoje ele pode operar Na sua vida Ele não tem defeito Ele não deixa para amanhã Aquilo que você crer Na pregação Naquilo que você recebeu Deus Deus opera Tudo bem amigo? Tudo ótimo missionário Graças a Deus E já colocou a voz No novo CD? Já temos uma faixa pronta Só uma faixa? Essa que está aqui Mas já tem uns 15 dias Que só tem uma faixa Na verdade a gente está Em um trabalho muito bonito Missionário Você precisa de alguma ajuda? Eu vou para lá Eu vou ser uma honra Eu faço a segunda voz com você Que maravilha Aí você nem ficaria maravilhoso Não vai tanto não Não é pessoal? O bom falando do mais ou menos aqui Quer dizer O mais ou menos continua mais ou menos Ô Fabiano E o que você vai poder cantar Para nós hoje aqui? Essa canção como o senhor falou De milagres Diz que o nome do Senhor Jesus É lindo Teu nome é lindo É o nome da canção É o nome é lindo É já novo CD Já novo CD Tá bom Então vamos cantar com ele Cada vez mais Chegando perto do senhor Cada vez mais se surpreendendo Cada vez mais descobrindo o seu direito Tente entender a vontade do senhor Deus Não seja insensato Aprenda Porque você está perdendo muito Deus tem muita coisa para fazer por você Vamos aplaudir o senhor Aleluia Deus vai ministrar o seu coração Aquele milagre que você está esperando Quem crê no milagre do senhor Diga amém Cante conosco o nome de Jesus Declare Cada vez mais Eu me surpreendo Com o agir Esse nosso Deus Como os enfermos Sendo curados Em nome de Jesus Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo 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 Eu me surpreendendo Teu nome é lindo Com os infernos sendo curados Em nome de Jesus Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro nome igual não há Teu amor incomparável Eu sei qual Me amou de modo sobrenatural Tua obra vou fazer A tua vontade obedecer Minha vida em tuas mãos Eu quero ter Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo 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 Outro nome igual não há Não há Não há Glória a Deus Glória a Deus Olha nós vamos ver mais um milagre Para poder apimentar sua fé E você se esquentar na fé Porque quando orarmos Queremos que você seja abençoado Este aqui foi uma senhora Também do Rio de Janeiro Que tinha esporão Foi quando inaugurei Uma nova igreja no Rio Foi uma benção muito grande Roda para mim esse VT Em nome do Senhor Helena o que você sofria? Quando o senhor teve Uma vez a última vez em Madureira Eu fui lá Fiquei curada No meu braço Que não podia fazer assim E nem assim Depois apareceu um esporão No pé Que eu só estava andando assim Igual balerina Igual assim E agora Helena? Já ficava ficando inchada E fazendo pra tal E agora Helena? Nada Bate, bate pé Helena Vamos andar E vamos todos dar a volta Vitória Pode Helena de Jesus Glória a Deus E palmas para Jesus Glória a Deus Queridos Vamos para Isaías Capítulo 29 Isaías 29 Nós vamos ver aqui Os dois últimos versículos Essa aqui é uma mensagem Muito poderosa E eu queria que você conhecesse Para que a sua fé Possa crescer Isaías Depois dos salmos É salmos Provérbios Na Bíblia do missionário É na página 1098 E depois de provérbios Eclesiastes Cantares Vem Isaías Depois vem Jeremias Então é fácil 1098 É a página da Bíblia do missionário E aqui nós temos Uma boa revelação de Deus Que fala sobre os milagres Jesus iria trazer Iria fazer Que depois dele No nome dele Também nós faríamos Isaías viveu 700 anos Antes de Jesus nascer O Brasil tem 500 anos Descoberto 500 e poucos Então é como se o Brasil Ainda faltasse 200 anos Para ser descoberto Só para você entender O quanto tempo passou Isaías teve toda a visão E escreveu O que é que iria acontecer Na crucificação de Jesus Na ressurreição dele Ele escreveu Sobretudo Segundo os teólogos É o profeta mais iluminado Das escrituras sagradas Aqui no capítulo 29 Versículo 23 Ele diz da seguinte maneira Mas quando vir A seus filhos A obra das minhas mãos No meio dele Santificarão o meu nome E santificarão o santo de Jacó E temerão ao Deus de Israel Nós estamos vivendo Nessa época Quando Jesus veio Ele inaugurou A época do evangelho Da graça de Deus A graça e a verdade Diz o evangelista João Que vieram por Jesus Nunca mais foi anulado isso Hoje o maior prejuízo Que a gente toma Ou dá para as pessoas É quando nós pregadores Pregamos o evangelho E não oramos pelos doentes Não mandamos o mal embora E Deus fica de braços cruzados Porque na verdade Essas obras das mãos do Senhor Já foram feitas A Bíblia diz que foram feitas De antemão Quer dizer com a vinda de Jesus Para que nós andemos nelas Não tem caso difícil para Deus Não tem caso impossível Tem sim pessoas mal ensinadas Como a mãe desse garotinho Lá de Corumbá De cinco meses Que recebeu esse milagrinho Aos olhos do homem Milagrinho Não Aos olhos do incrédulo Milagrinho Mas de Deus Só Deus sabe O que poderia Aquela bola maior Do que a outra surgir Ali eu estivesse surgindo E Deus foi e fez o milagre Agora se eu não tivesse ido lá Foi um dia de semana Cheguei lá numa sexta-feira Oito horas da manhã Dia de trabalho Um sol que só Deus deu Eu fiquei todo enceradinho Ali naquele sol Mas molhado de suor Na praça Que aquela região é quente E eu então Dei aquela palavra Ao orar Deus operou Não foi só aquele caso Operou em muita gente Mas por que Deus operou? Porque nós estamos na época Agora da boa notícia Do evangelho Nós estamos na época Das grandes operações de Deus Então o salmista O escritor sagrado diz Quando vira seus filhos Já veio Não foi revogado Não voltou para o céu O que? A obra das minhas mãos Esta obra Que cura Liberta Esse novo Essa obra É o novo testamento A nova aliança Quando isso vir Para os seus filhos Quer dizer Para nós hoje No meio dele Santificarão O meu nome Essa obra é feita No nosso meio E para nós Santificarmos O nome do Senhor Jesus O que é santificar? É separar Não Realmente Esse nome tem poder É no nome de Jesus Cristo Que nós oramos E Deus responde Sem esse nome Nada acontece Nesse nome Nós repreendemos O demônio mais perverso Que está fazendo Na pior obra De destruição E ele tem Que obedecer Todas as pessoas Que tomam conhecimento Da obra de Jesus Ainda que não Queiram admitir Que o evangelho É verdade Pelo menos Dizem Alguma coisa Aconteceu de diferente Porque acontece Tem caso Que é simplesmente Uma grande maravilha Em que você vê O que Deus fez Naquele momento Sem dúvida Alguma Há uns anos Atrás Eu fui Talvez uns 20 anos Eu passei em Goiânia E fiz uma reunião Ia fazer uma reunião À noite De tarde Eu falei assim Eu vou arranjar um local Para fazer igreja Foi Deus Me dirija Aí passei Tinha uma placa Assim Aluga-se Telefonei É da imobiliária Você pode me dar Um endereço Daí A moça deu Eu disse Ao motorista do táxi Me leva esse endereço Ele me levou Cheguei lá Ah moça Contra o aluguel tal Eu queria falar Com o don da imobiliária Ah ele está ocupado Não pode entender Diz a ele Que é um apresentador Da Bandeirantes Não era em Bandeirantes Na época não Não sei qual canal Eu falei lá Aí ele veio me atender E de cara Deus já me usou Para poder Já criar uma amizade Com ele Era um senhor De 70 e poucos anos E quase 80 E ele chegou assim Muito prazer Aí ele falou O nome dele E com o nome Já comecei a brincar Com ele O meu nome É Libertino Eu falei O senhor é Libertino Por convicção Ou é só de nome Não, não Só de nome Aí ele falou O que é o senhor Eu sou missionário Ah eu já vi uma vez Na televisão Aí criamos uma amizade Eu falei O que o senhor precisa Eu preciso de um fiador Então o senhor não vai alugar Para mim Porque eu não tenho fiador Mas eu não alugo Sem fiador Mas olha para a minha cara E vê se eu tenho Cara de bandido Eu sou um homem de Deus O senhor vai fazer O melhor aluguel Da sua vida Gente eu gostei de você Tá aí Tá alugado Foi lá Bateu o contrato Já assinei Já sei com a chave na mão Dei toda a informação Vê como é que Deus Vai abrir na porta Não existe um negócio Mas de Deus Aí eu falei Sou libertino Eu vou fazer um culto hoje Eu queria convidar o senhor Para assistir Pastor Eu não vou Vai que Jesus vai curar A pessoa doente Enferno Ah seu pastor Não vou não Porque eu já trabalhei Com o Zé Arigó E falou o nome de outros assim E eu vi o pessoal Meter o canivete ali Fazer a coisa Eu já conheço tudo na vida Não conhece O senhor conhece O lado de lado O lado de cá Você não conhece Mas eu estou do lado de cá Desde criança Mas o senhor vai passar Para o lado de cá Só está do lado de cá Passar para o lado de cá O senhor vai ver Não, não vou E respeito a amizade Que surgiu entre nós Vai Sete horas da noite E deu o local para ele Era um auditório Lá do centro de convenções Aí Quando eu cheguei Estava ele lá sentado E Deus me usou Maravilhosamente Aquela noite Quase onze horas da noite O telefone toca do hotel Ele disse Aqui é o libertino Como é que vai o senhor Tudo bem? Pastor Eu tenho que dizer O senhor Muito obrigado Porque eu pensei Que eu conhecia Tudo na vida E eu já tenho essa idade Eu sentei lá Todo mundo chegava É aqui que Jesus vai curar Não sei Senta aí E tal Mas vieram vários Falaram Não porque eu tenho um problema Não tá tal Deixa para lá Não quero meter mais nesse negócio Já meti com os outros lá E tal Eu quero só ver agora Olha A sua palavra Trouxe assim Uma leveza no ar Eu vi as pessoas Alegre olhando Quando o senhor orou Parecia brincadeira Todas elas foram curadas O senhor não usou canivete Não deu nada Para ninguém beber O senhor fez uma prece E todo mundo foi curado ali Esse é o outro lado Quando a pessoa Vê o milagre Ela santifica o nome do senhor Não Não é o homem Como é que o homem Pode fazer Uma coisa dessa É claro que não é É obra de Deus Então aqui o Isaías Estava anunciando Quando vir A seus filhos A nós A obra das minhas mãos E veio É o evangelho A pregação da verdade Daquilo que Jesus fez No meio dele Santificarão O meu nome Quer dizer No meio Dessa operação de Deus Dessa obra De Jesus operando Nós santificamos Separamos O nome de Jesus Isso é obra de Deus E santificarão O santo de Jacó Porque Jacó Foi o patriarca Que não tinha condição De ser Porque lá O primeiro filho Primogênio Ganhava a herança maior E o Exaú nasceu Mas Exaú Como era um homem Abrutalhado Não dada as coisas De Deus A meditação Deus então Passou a bênção Para Jacó E Jacó Segurou a bênção Jacó pagou um preço Enorme Daquela bênção E ele tornou-se No Deus de Jacó Então vão santificar O Deus da aliança O Deus que escolhe Soberanamente A quem ele quer Escolheu a mim Escolheu a você E nós hoje Estamos santificando Nós sabemos Que não é o homem Que fez uma lavagem Cerebral em nós Isso nem existiu Não é o homem Que tem um poder dele Não existe Mas sim O santo Deus O que fez a aliança Com Jacó Que opera E diz mais assim E temerão Ao Deus de Israel E a pessoa Passa a temer Até aquele Que nunca temeu A Deus Nunca respeitou A palavra Não espera aí Esta coisa é verdadeira Esse Deus Realmente opera E eu agora Respeito esse Deus Esse Deus É o meu Deus E eu vou servir Esse Deus Isso aqui Foi profetizado De 700 anos Mas se eu Ouço o evangelho E não uso A fé em Cristo Vamos dizer que Toda a minha família Como eu É perdida Eu era perdido Aí eu chego lá E disse olha Agora sou da igreja Sou de Jesus Mas o que Deus fez Para você Bom Um dia ele vai fazer E continua puxando a perna Continua com o braço aleijado Continua contando mentira Continua com a vida limitada Então o que Deus é esse Tem que fazer Quando vir a obra Das minhas mãos Quando chegar Essa obra Eles vão me santificar Meu irmão Essa obra Tem que chegar Na sua família Primeiro na sua pessoa Se você era aquela pessoa Que todo mundo olhava assim É problemático Ih coitado Está doente Ih coitado Está desempregado Está endividado Não prospera Meu irmão O evangelho É para mudar você completamente É para fazer de você Verdadeiramente Uma nova criatura Uma pessoa E que Deus usa E que será um testemunho Do que Deus pode fazer Veja o versículo seguinte O versículo de número 24 E os errados de espírito Virão a ter entendimento Tem pessoa que é errada na vida Ela simplesmente faz o errado Gosta de fazer o que não pode Não deveria fazer Porque está causando prejuízo a alguém Mas tem os errados de espírito Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que não sabem porquê Elas agem errado Não tem fé E tudo acontece com essa pessoa Ela não tem aquela confiança em Deus Não tem aquela firmeza Não está enraizado do Senhor Quando essa obra vier Chegar E chegou para nós O que que acontece Essas pessoas virão A ter entendimento Era uma pessoa simples Levada por todo mundo Abusada Agora não Agora eu sei quem eu sou Eu sei onde eu piso Eu sei o que eu quero Eu conheço o Deus que eu sirvo E esse Deus Quando eu oro Ele entra em operação E me dá a vitória E que mais que aconteceria E os murmuradores Aprenderão a doutrina A pior coisa que existe Para uma pessoa É ela não entender Que ela não tem de murmurar Ela tem que crer no evangelho E fazer acontecer Mas se ela não é ensinada Se essa obra não vem Ela fica na igreja Pois é Lá no trabalho Aquele chefe não presta Ô meu irmão Se o chefe não presta Faz uma oração Que ele vai embora Deus eu estou lá Eu sou teu Aquele homem está me prejudicando Aquela mulher está me prejudicando Esse vizinho está me incomodando E por aí afora vai Quando eu casei Aconteceu um fato gozado Há muitos anos Eu casei em 73 E só estou com 16 Não é negócio louco aí Aí vai escutando Em frente ao apartamento Que eu aluguei Era um conjunto residencial Novinho em folha Em frente Tinha uma pessoa Que tinha uma religião Meio esquisita E eu não estava conseguindo dormir A noite toda Ficava assim Mole, 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 mole Mole, mole, mole Mole, 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 mole Mole, 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 mole Mor, mole, 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 mole Mole, 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 mole É igual a torneira Que fica pingando Que você não aguenta Quer dizer Ploque Ploque Daqui um pouquinho Você se enche Arranja uma toalha Amar ali Esse troço Não deixa eu dormir Eu falei Meu Deus que negócio é esse, quem sabe pessoa passando mal, mas não, era um tipo mantra indiano, mas a noite dia inteiro, não sei como aquela pessoa vivia estava lá assim, ou então era uma gravação, sei lá, ela ficava gostando o só era de mole, eu não sei como é que é a palavra na língua lá mole, 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 mole mole, 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 mole mole, 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 mole eu falei assim, eu vou acabar com isso aqui agora, orei e falei, Deus eu vim para aqui para ter paz eu preciso ter paz, faz um uma coisa, dois dias depois não tinha mais o mole, mole aí foi só, então se converteu então aconteceu, aí um dia eu estou descendo a rua com a dona Madalena, e passamos na casa estava assim, mole, 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 ele mudou para cá coitado dos vizinhos de lá, não tendo aquela oração meu irmão, não tem coisa pior quando você não conhece a oração, aí você fica murmurando e até ofende a pessoa, ô cidadão deixa eu viver, você está perturbando ora meu irmão a nossa luta não é contra a carne a nossa luta não é contra o sangue a nossa luta é contra os principados as potestades os príncipes da serva desse século as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais mas onde a religião celestial? onde Deus habita? é ali que nós travamos nós entramos na presença de Deus meu Deus, eu vou resolver um problema estão me acusando falsamente e eu sou teu servo e ai daquele que tocar no teu servo toca na menina dos teus olhos então eu quero a operação do senhor eu até oro para essa pessoa não ter assim um prejuízo grande a não ser que se emende se ela não se emendar Deus se move e você continua na paz então nessa hora os murmuradores não vão mais murmurar poxa me sabe eu precisava dessa palavra que eu murmuro de manhã à tarde e à noite para mim nada dá certo eu só digo que eu sou infeliz e tudo o que vai acontecer com eles? aprenderão a doutrina não é uma doutrina é a doutrina é a doutrina da vitória da autoridade é a doutrina que Jesus tinha ensinava e que fazia as pessoas serem curadas serem libertas o evangelho não é brincadeira o evangelho é o poder de Deus e Deus quer nos dar dessa maneira amém? deixa eu orar agora pai muito obrigado porque Deus em nome do senhor Jesus nós estamos perdendo muita coisa o senhor disse através de Isaia quando vir a obra das minhas mãos ah meu Deus já veio a esta obra é nossa hoje hoje nós podemos desfazer toda a obra a obra maligna nós podemos dar um fim em tudo aquilo que se levanta contra nós porque somos Deus pertencemos a Ti estamos na Tua presença e Deus aqui tem pessoas orando que andam doentes andam com problemas financeiros emocionais conjugais e no nome de Jesus Cristo eu quebro o poder do diabo sobre essa vida e digo fora desapareça não volte mais em nome de Jesus e você diz amém eu creio o senhor oh glória a Deus amém? daqui a pouquinho nós vamos orar mais com você e você encarar continue conosco porque Deus tem muita coisa para fazer anote na sua agenda dia 9 de novembro vai ser um domingo da Santa Ceia nós vamos ter aqui sete cultos é a Santa Ceia da preparação tem gente que esquece de se preparar antes que chegue o evento fim de ano fica todo mundo tocando cartão de boas festas feliz ano novo e eu vou mudar de vida vamos preparar agora para quando chegar nós já estamos cheios do poder de Deus e preparados em nome de Jesus as reuniões serão sete da manhã dia 9 de novembro sete, nove, onze quatorze cuidado que não será dezesseis e trinta dezesseis dezoito e vinte horas mas tudo começa vinte minutos antes e vai ser o dia da grande festa em nome de Jesus vamos agora a novela da vida real por favor eu casei no ano de 2005 e logo depois eu tentei engravidar e não conseguia e isso foi dois anos tentando foi onde a gente resolveu procurar um médico para saber o que estava acontecendo ele pediu uns exames foi constatado um cisto que estava impedindo dela engravidar aí ia começar até um tratamento porque eu tomei vários medicamentos e não sumia, né? e ele falou que para ela conseguir engravidar ela tinha que fazer um tratamento só que a gente não aceitou assistindo pela televisão a gente fez resolveu fazer uma visita na igreja a gente gostou da igreja eu vim de outra denominação aí quando eu cheguei na igreja eu recebi a oração não aceitamos aquele problema no outro mês eu estava grávida e a gente agiu a fé e ela foi curada e conseguiu o cisto desapareceu e ela conseguiu engravidar veio a nossa primeira filha a Lara que hoje tem seis anos veio a Lívia que tem três agora surge uma nova batalha desta vez com Lívia a filha mais nova que apresenta um cisto no pescoço aí com um ano e meio mais ou menos dois anos de idade a gente percebeu que ela estava com um carocinho embaixo do pescoço se ela levantasse o pescoço um pouco você percebeu o caroço no pescoço dela aí marquei uma consulta levei ela no médico e ele falou para mim que estava desconfiado de um cisto mas pediu o exame aí eu levei e fiz e constatou que estava um cisto ductotireogrosso ele falou assim para mim que acontecia com 12 semanas de gestação quando estava se formando as glândulas da tireoide e não se fechou direito e escapou esse pedaço e virou o cisto aquele cisto ele não ia desaparecer tinha que fazer cirurgia ele tinha que esperar até uns três anos por causa da anestesia não tanto né da cirurgia em si mais uma vez através do ensinamento da palavra a gente não aceitou aquele problema entramos em oração eu, minha esposa a minha sogra sentiu de patrocinar a minha filha foi minha mãe que patrocinou ela e a sentiu no coração ela foi obediente a Deus ela não fez aquela coisa por emoção pela necessidade né ela fez porque Deus tocou nela e Deus honrou após Lívia ser patrocinada a família vê mais uma vez o poder de Deus em ação a gente colocou a mão no pescoço não sentia nada aí minha esposa falou vamos votar o médico vamos pedir outro exame aí levei ela na data marcada no médico cheguei lá falei doutor sumiu ele virou pra mim e falou não não sumiu ele tá aí ele regrediu mas ele não sumiu porque esses cistos não some só que é caso cirúrgico até ele veio levantou veio até as nós apalpou apalpou e não sentiu ele mas não é nada é normal ele regrediu mas tá aí eu falei então eu quero ultrassom vamos fazer ultrassom porque ele sumiu ela não tá aqui a gente não aceitou aquela palavra do médico a gente ficou com a palavra de Deus aí ele me deu o pedido eu marquei chegou o dia eu fui fazer ele fazendo ultrassom daí ele virou pra mim e falou eu tenho não sei quantos anos de profissão eu nunca vi esse cisto desaparecer aí ele fez mais ele fez não tinha não tinha regredir ele tinha desaparecido eu levei depois pro médico ver aí ele falou tá aí né eu falei não não tá ele até ficou assim e eu falei Deus curou ela não tem mais nada glorificar o nome de Jesus mesmo na vida dela o nome de Jesus ela não tem mais nada hoje ela tá saudável criança abençoada antes eu não podia engravidar eu tinha problema hoje eu sou muito abençoada eu tenho a Lara de 6 anos tenho a Lívia de 3 anos e meio estou grávida de novo do Pedro é só maravilhas são só bênçãos acontecendo em minha vida aí a família vai enchendo glória a Deus o Senhor promete fazer da mulher estéreo mãe de filhos e de muitos filhos então pra Deus não tem empecilho é a obra das mãos do Senhor no que que não pode fazer por você meu irmãozinho aquilo que o Senhor não crê voltando àquela explicação que eu dei isso foi na primeira carta de João eu tenho que falar isso pra você aqui eu dei no culto anterior se você puder depois pegar uma cópia desse culto anterior vai lhe ajudar muito aqui na primeira de João 3 1 diz assim vede com grande amor Deus nos tem concedido o Pai aí vem dois pontos é que fôssemos chamados filhos de Deus por isso o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele Deus nos deu o amor dEle que nos fez ser chamados filhos Dele isso é tudo que nós precisamos saber lá no mundo espiritual os anjos nos chamam de filhos de Deus e os demônios também nos respeitam como filhos de Deus glória a Deus agora quando Deus nos fez aquilo que eu já falei Ele não fez uma meia sola não um remendo Ele pegou o nosso espírito e refez mas igualzinho o outro não meu irmão o outro demônio conhecia o demônio não sabe o que Deus fez em você está oculto aos olhos Dele a sua nova pessoa o nosso espírito está diferente do espírito da pessoa que não nasceu de novo por isso é preciso nascer de novo aí você agora nova criatura o inimigo não consegue mais entrar em você você agora o mundo não nos conhece não conhece é um caminho que Ele não sabe Ele chega entro por onde o que eu faço tudo quanto é porta está fechada com ferrolhos novos Deus não deixou a coisa Ele pode sacudir que a porta não abre Ele não entra só o espírito de Deus é que entra quanto você perde para não buscar Deus não e querer interessar porque você vai ganhando poder você vai ganhando autoridade vai ganhando músculo espiritual que a nossa a nossa luz não é contra a carne e o sangue mas contra os principados potestados os principados da serva desse século e as hostes espirituais da maldade você então desfaz tudo desfaz um carocinho aqui desfaz aquele esporão que a mulher lá do Rio de Janeiro depois deu a volta da vitória comigo aquela outra que um mês do infarto o braço não levantava e depois estava levantando meu irmãozinho você não sabe o poder que você tem é o grande amor com que Deus nos amou o mundo não nos conhece e por quê? porque não conhece a Ele Jesus mas qual é a relação agora? a Bíblia diz nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus Deus não nos criou de qualquer maneira nos criou em Jesus como o demônio não entra em Jesus não conhece Jesus não pode entrar Ele também não pode entrar em nós nós hoje somos como Jesus disse se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres só o crente estúpido é que aceita a oferta do adultério do roubo da mentira que se deixa dominar pelo inimigo não eu não quero isso eu sou de outra raça agora sou geração eleita e Deus está chamando todo mundo para passar pelo arrependimento para ser essa grande bênção em nome do Senhor Jesus tem muita coisa boa para nós meu irmão tem muita coisa boa para nós é isso que Deus está falando com a gente no nome do Senhor Jesus então agora nós temos esse grande amor e somos do Senhor Deus para sempre a obra das mãos dele já foi feita agora nós vamos ter nós vamos só santificar separar a gente para o Senhor Deus o Deus de Jacó e não vai ter murmuração não vai ter nada porque nós somos esse povo da vitória em nome de Cristo nosso Senhor é muita coisa depois você pega o programa anterior que você vai ver que bênção vai ser na sua vida eu vou agora escrever novos patrocinadores missionário eu quero ser um patrocinador aquela pessoa que realmente agora eu entendo o seguinte nada de emoção a pessoa que é chamada por Deus ela sentiu o toque você não precisa convencer ninguém por favor Geraldo a mulher está falando se associa não Geraldo sabe se Deus tocou nele ou não se não tocou eu não quero não preciso de quem Deus nos chamou pega aqui agora preencha os seus dados e você sabe até a quantia que você deve ajudar o programa todo mês quem Deus chama sabe sabe se é 100 se é 200 se é 90 só se é 70 missionário se é para se inscrever em favor de um parente como a avó dessa menina estava com um carocinho inscreveu e Deus deu a vitória em nome do Senhor Jesus preencha agora destaca e o que ficar na sua mão para o seu banco e pagar o recibo você passa aqui na igreja e troca pela revista graça show da fé isso é dignidade eu não tenho que ficar aqui pelo amor de Deus você tem que ajudar o programa não vai sair do ar coisa nenhuma porque se ainda que todo mundo negue Deus tem um milhão de maneiras para fazer que enquanto ele quiser o programa permaneça no ar permanece no ar meu irmãozinho nós somos de Deus amém Jesus e você que está em casa ligue para nós Rio de Janeiro o telefone é 2141-3510 2141-3510 0 prestadora 21 São Paulo é 33 52 58 70 33 52 58 70 0 prestadora 11 quem tem internet pode também escrever no site www.ongrace.com ou no facebook do missionário se você já acessa facebook só colocar missionário soares se não acessa você põe www.facebook ou fb sua abreviatura .com barra põe missionário rr soares e olha nós estamos chegando ao final do mês e nesse final de mês eu preciso do seu apoio para pagar em dia a programação se você não depositou vá ao banco e deposita mas eu perdi o boleto missionário não apareceu sei lá assumiu vai direto no Bradesco e diga sim para o Cátia do Bradesco que eu quero fazer um depósito para a agência 33 78 traço 2 na conta 29 315 traço meia dúzia a agência do Bradesco é 33 78 traço 2 conta 29 315 traço meia dúzia se for o Banco do Brasil a agência é 0101 traço 5 conta 62 120 traço X Banco do Brasil 0101 traço 5 agência conta 62 120 traço X enquanto eles vão se inscrevendo eu quero logo a pergunta não eu já quero entrar hoje no Abrindo o Coração por favor vamos abrir o coração em nome de Jesus missionário não sei mais o que fazer pois há quatro meses aceitei a Jesus e após essa grande bênção meu marido não para de brigar comigo já chegou a me agredir fisicamente tenho orado a Deus para que esse mal saia do meu esposo missionário o que devo fazer pois ele tem me agredido muito e por eu ter Jesus não aceito isso pois é eu preguei exatamente isso agora você tem dignidade pai como tua filha eu venho diante de ti eu quero que o senhor faça uma mudança no coração do meu marido e não que você sentia para Deus ou demônio você está amarrado a partir de agora fora dele porque está lá na primeira carta aos corintios capítulo 7 ele fala tudo sobre relacionamento conjugal primeiro aos corintios capítulo 7 que a mulher crente santifica o marido incrédulo o marido crente santifica a mulher incrédula use o poder de Deus você vai ver o que Deus vai fazer dona Eliana está ligada? sim missionário como é que está o filme aí Deus não está morto? o filme do momento é este Deus não está morto disponível aqui no shopping do povo mais procurado por esses dias ainda muitas pessoas virão missionário quem assistiu sabe que é uma verdadeira bênção que a graça filme está com muitos títulos maravilhosos e esse agora é o lançamento missionário tá bom Deus abençoe depois você procura ela ali aqui ao lado também no Rio ao lado da igreja de Madureiro do Tem Tudo em campo do Goitacasa na entrada e de qualquer lugar você acessa pelo telefone 0 prestadora 21 21 4 1 5 1 0 0 2 1 4 1 5 1 0 0 ou no site spovo.com.br www.sdshopping.com.br e olha esse filme ficou oito semanas em cartaz aqui no Brasil nos cinemas foram milhares de pessoas que assistiram esse filme é bom para você convidar uma família para ir na sua casa ou você ir na casa deles para mostrar o filme você não está fazendo desodestidade você chega lá e fala assim olha eu quero mostrar o que Deus está fazendo isso aqui vai ajudar muita gente a abrir os olhos Deus não está morto isso foi um filósofo que falou que Deus havia morrido o Nietzsche e que é adorado aí no mundo acadêmico mas o coitado até se suicidou de tão bom de cabeça que ele era e Deus continua vivo em nome de Jesus graças a Deus e por falar nisso vamos agora ao momento nossa TV por favor desde o começo nós somos assinantes da nossa TV a gente está sempre se unindo nas refeições assistindo o culto e isso para nós é um grande presente coisa que não acontecia eu só tenho a agradecer a nossa TV por ter mudado por ter acrescentado coisas edificantes para a família o meu esposo como ele não tem tempo de estar indo para a igreja dia de semana a gente assiste o culto diário em casa o meu filho hoje ele tem 7 anos eu vejo a mudança de caráter nele assistindo a nossa TV tem edificado a vida dele a nossa TV hoje para mim é um presente que Deus trouxe para a minha família porque hoje para a gente encontrar coisas boas é só com a nossa TV a TV do mundo só tem lixo aí pessoal é imoralidade é perversão é violência e a nossa TV tem 36 canais sendo que 8 deles são evangelhos são os melhores que vão fazer toda a diferença na sua casa e tem 5 canais de esportes e o melhor pessoal é que ela está acessível a todo mundo a mensalidade devia ser pelo menos 200 reais por 22 canais só 44 e um quebradinho por 36 59 e um quebradinho preste atenção se você toma um refrigerante por dia deste latinha você gasta 3,50 fim do mês você gastou 105 44 é menos da metade e você vai dar para a sua família uma alimentação saudável que informação é hoje e para você é alimentação hoje para a alma e para você também vai ser uma benção coloque a nossa TV pega aqui preencha põe seu telefone a melhor hora para ligar já vamos ligar essa semana em nome do Senhor Jesus e de qualquer lugar telefone para nós São Paulo Rio São Paulo telefone é 2126 5888 0 prestadora 11 2126 5888 no Rio 32 65 50 00 0 prestadora 21 32 65 50 00 ou então no site nossa tv .tv .br ali você vai poder se inscrever e olha Deus seja louvado com esse trabalho são milhares de lares hoje que estão sendo alimentados com essa palavra do Senhor deixa eu fazer uma oração para as pessoas que assistem pela televisão e logo em seguida nós vamos orar com você também em nome de Jesus Pai eu entro agora numa oração de combate em favor desse povo que está assistindo a nossa tv que está assistindo a band assistindo a rei tv a nossa hit e Deus e outros canais que transmitem esse culto pois eu vou abençoar essa pessoa agora eu vou exigir a saída do mal eu vou paralisar toda a ação do inimigo e faço isso agora em o nome do Senhor Jesus pois eu digo a você demônio que está perturbando essa família que colocou essa doença em qualquer parte do corpo dessa pessoa em qualquer lugar da família e eu digo sai em nome de Jesus amém do céu e aí